Começa nesse mês a campanha Novembro Azul. Vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Sérgio Henrique dos Santos, para saber quais são as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Sérgio, já tem algo definido? Sim, então esse mês de novembro aí é caracterizado como Novembro Azul. Lembrando que esse é um mês que onde a gente está estimulando a procura dos homens por serviço de saúde, para cuidar da saúde. Sabemos que nós, homens, somos mais relaxados em relação a esses cuidados com a nossa própria saúde. Então esse mês é um mês de conscientização aos homens para procurar uma unidade de saúde, procurar um atendimento médico e fazer ali os seus exames. Então nesse mês estamos focados nas unidades de saúde a esse atendimento, onde será disponibilizado aos homens, dentre outras ações, vários exames. Então principalmente os exames de sangue, que são o hemograma, e tem outros exames que são liberados pela unidade de saúde também, que qualquer homem que procurar lá, a própria enfermagem dará os encaminhamentos dentro da unidade para que seja proporcionado isso daí. Também o agendamento com consultas médicas, dentro da própria unidade de saúde. Pensando que essas consultas e esses exames vão resultar talvez em alguns encaminhamentos para especialidade, e sabendo que a urologia é uma das principais especialidades que resultam então dessas consultas, nós também organizamos um mutirão de consultas de urologia para o dia 21 de novembro, num sábado, onde o doutor Eufânio irá atender na própria clínica dele 50 consultas num sábado para que esses homens que procurarem durante o mês de novembro a unidade de saúde e tiver a necessidade de um encaminhamento, porque o fluxo é esse, né? Procurar a unidade de saúde, passa pelo médico, tem os exames, o médico avalia, o médico vê a necessidade de encaminhar para o especialista. Tendo a necessidade, então, dia 21, já vai passar pelo especialista para dar essa conduta.